A manhã desta sexta-feira foi marcada com café da manhã para os agentes de endemias de Campo Mourão. O evento contou com a presença do secretário de saúde, Sérgio Henrique dos Santos, o prefeito em exercício, Beto Voidelo, o coordenador do comitê de vigilância em saúde, Carlos Bezerra, e a coordenadora de campo, Marinalva Ferreira da Luz, na Casa da Cultura. Nós tivemos aí resultados muito positivos quanto à proliferação do mosquito. Então nós chamamos esse pessoal aqui para a gente fazer uma homenagem, porque sim, nós queremos reconhecimento perante a sociedade, que já somos reconhecidos por isso. Então são profissionais de saúde empenhados e trabalhando com muita dedicação. O objetivo foi agradecer o trabalho dos profissionais que estão no combate à dengue. O índice de infestação do mosquito está em 0,19%, abaixo de 1%, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Eu vim aqui agradecer a eles, como eu disse aqui agora há pouco, em momentos quando o índice está alto, quando nós estamos passando preocupações grandes em relação à dengue, a gente reúne eles para cobrar deles mais empenho, que fiquem mais atentos, que corram mais atrás, então a gente se preocupa. Então também achei interessante que no momento em que a gente está aqui comemorando o índice baixo, a gente viesse aqui agradecer a eles, que eles fazem parte do dia a dia em relação a isso. Esses agentes de endemia que passam de casa em casa, que a gente veio pela rua no dia a dia, se nós estamos comemorando o índice baixo hoje, só graças a eles. Então achei interessante a gente vir aqui e primeiro comemorar junto, que é importante para o município ter esse índice baixo e agradecer o empenho de cada um deles. Então a gente está nesse momento com os agentes de endemias comemorando essa vitória, nós estamos já com três índices de infestação dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde, estamos com as metas de campo, com a parte de estratégia bem implantada e não poderíamos deixar de comemorar com os agentes de endemias esse fato nesse momento. Para o prefeito em exercício, a comunidade também tem que ajudar neste combate. Nós devemos ficar sempre atentos, o índice está baixo, não é momento de relaxar, é momento de continuarmos assim para que não teremos problemas nenhum no futuro. Então eu sempre disse, todo mundo sabe o que tem que ser feito em relação a dentro. Todo mundo sabe que você não pode deixar a água acumular, que você não pode deixar o plástico, a sacola jogada ali na rua, enfim. Mas a gente vê em todos os espaços da cidade, sempre tem isso acontecendo, infelizmente. Então é necessário que tenha essa equipe aqui, para que passe na sua casa, para que faça o serviço, que às vezes é de obrigação, às vezes não, que é de obrigação de cada um de nós fazermos, para que recolha a sacola na rua, para que a gente evite doença, e que é uma doença que é corriqueira, porém ela pode levar à morte.